Quase sempre E quando abatida Eu me encontro Me refugiar depressa Eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa Eu me levanto Sem resposta o aflito Nunca volta Diz Jesus Inimigos meus não sabem qual O meu segredo Como e de que forma Eu sempre sou O vencedor Apesar dos meus fracassos Muitos deis Não sabidos Conhecidos em detalhes Pelo meu Senhor Se julgado e condenado Se julgado e condenado Pelos homens Fosse eu Derrotado eu já estaria Assim seria Ainda bem que me conhece Intimamente Intimamente É o meu Deus Meu Deus Que apesar de tudo Está comigo Todo dia Sigo todo dia Quando pelas opressões Eu fico desolado E enclausurado E enclausurado Eu não falo Com ninguém Me recolho em oração Sozinho Ajoelhado Sinto um bálsamo suave Que surgindo vem É preciso as vezes Pra subir Descer primeiro E os caminhos Do esquecimento Conhecer Se deixar ser amassado Pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado Pra exaltar Se julgado e condenado Pelos homens Fosse eu Derrotado Eu já estaria Assim seria Ainda bem que me conhece Intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo Está comigo Todo dia Se julgado e condenado Se julgado e condenado Pelos homens Fosse eu Derrotado Eu já estaria Assim seria Ainda bem que me conhece Intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo Está comigo Todo dia Que apesar de tudo Está comigo Todo dia Todo dia Todo dia O meu Deus Tá comigo A CIDADE NO BRASIL Coloco em Tuas mãos, Senhor, toda a minha fraqueza E humilde aos Teus pés, meu Pai, quero me derramar Se preciso também, Jesus, quero ser escravo Teu Mas se não for possível, Deus, me deixe estar ao lado Teu Arranca do meu peito, ó Deus, a dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu fazer meu mundo desabar Me mostre agora o Teu poder Estende a Tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, peço Teu perdão Coloco em Tuas mãos, Senhor Toda a minha fraqueza E humilde aos Teus pés, meu Pai, quero me derramar Se preciso também, Jesus, quero ser escravo Teu Mas se não for possível, Deus, me deixe estar ao lado Teu Arranca do meu peito, ó Deus, a dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu fazer meu mundo desabar Me mostre agora o Teu poder Estende a Tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, peço Teu perdão Peço Teu perdão, meu Pai, ó, ó, Senhor Peço Teu perdão, meu Pai, ó, 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 ó Peço Teu perdão, meu Deus, ó, ó, meu Pai Peço Teu perdão, peço Teu perdão, meu Senhor Somente a Ti e mais ninguém, meu Pai Peço Teu perdão, peço Teu perdão, meu Deus, ó Perdôs-a Que é todo rapaz Te amo Te amo Pastor, vim aqui pra dizer Já não quero servir Este mundo tão fútil Pastor, vim aqui declarar Eu não quero viver uma vida inútil Pastor, quero abrir o meu peito Confessar meus defeitos E as loucuras que eu fiz E assim, só assim vencerei E ao teu lado serei Para sempre feliz Pastor, eis o meu desabato Pastor, eis a minha confissão Porque fui ovelha perdida No caminho ferida Caída no chão Mas com atitudes gentis Tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de Deus Pastor, vim aqui pra dizer Já não quero servir Este mundo tão fútil Pastor, vim aqui declarar Que eu não quero viver uma vida inútil Pastor, quero abrir o meu peito Confessar meus defeitos E as loucuras que eu fiz E assim, só assim vencerei E ao teu lado serei Para sempre feliz Pastor, eis o meu desabato Pastor, eis a minha confissão Porque fui ovelha perdida No caminho ferida Caída no chão Mas com atitudes gentis Tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Pois contigo me fiz Pois contigo me fiz Ovelha de Deus Pastor, eis o meu desabato Pastor, eis a minha confissão Porque fui ovelha perdida No caminho ferida Caída no chão Mas com atitudes gentis Tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Ovelha de Deus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de Deus Uma ovelha de Deus Eu sou o servo de Deus Eu sou o servo de Deus O servo de Deus Eu sou o servo de Deus Eu sou o servo de Deus O servo de Deus De Deus Sou teu, ninguém toma, sou assim Com fama de bom ou de ruim, pá Sou teu Defeitos desta terra todo mundo aqui tem Por isso eu vim aqui pra lhe pedir também Meu Deus Eu só quero é ter o amor Dentro do meu coração Solidão, mago e rancor Jesus Cristo já levou Tenho paz com meus irmãos Eu sou o servo de Deus De Deus O servo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, oh Eu sou o servo de Deus Um servo de Deus, de Deus, de Deus, oh Quem sou eu para apontar Os defeitos de alguém Quem sou eu para julgar Se Jesus mandou amar Quero assim fazer também Eu sou o servo de Deus, eu sou o servo de Deus, de Deus, oh Eu sou o servo de Deus, oh Quem sou eu para apontar Os defeitos de Deus, oh Os defeitos de alguém Os defeitos de alguém Oh meu Pai, oh meu Pai, oh meu Pai Quem sou eu para julgar Se Jesus mandou amar Quero assim fazer também Eu sou o servo de Deus O servo de Deus, de Deus Ah, meu pai, eu sou pensado Eu sou o servo de Deus O servo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, Pai Eu sou o servo de Deus O servo de Deus, de Deus Pela estrada vinha um homem Lendo a Bíblia sem entender Um negrão abençoado Voltando de Jerusalém Tinha fama e posição Mas foi adorar a Deus E em seu carro estava lendo Algo que não entendeu Mas o Espírito de Deus Disse a Felipe Te aproxima deste carro Algo que espera serve o meu E Felipe Perguntou aquele homem Entendes tu o que leis E se ele como poderei entender Se não há quem me explique Felipe aproveitou o momento Falou de Jesus para o homem A glória de Deus Se envolveu o lugar Tiveram que parar O eu nunca tinha que ser batizado Por dentro já estava queimado E quando da água saí Felipe foi arrebatado E o negrão transformado No poder de Deus Pela estrada vinha um homem Lendo a Bíblia sem entender Um negrão abençoado Voltando de Jerusalém Tinha fama e posição Mas foi adorar a Deus E em seu carro estava lendo Algo que não entendeu Mas o Espírito de Deus Disse a Felipe Te aproxima deste carro Algo que espera Cepo meu E Felipe Perguntou aquele homem Entendes tu o que leis Disse ele como poderei entender Se não há quem me explique Felipe aproveitou o momento Falou de Jesus para o homem A glória de Deus Envolveu o lugar Tiveram que parar O eu nunca quis ser batizado Por dentro já estava queimado E quando da água saí Felipe foi arrebatado E o negrão transformado Seja um negrão abençoado Seja um negrão abençoado Seja um negrão abençoado Carioca do Leblô e da Bavuna Da Baixada Fluminense Da Baixada Fluminense Do Alemão Do Flamengo Meia e Copacabana Cariocas todos nós somos irmãos Cariocas de irmãos dadas Todos juntos Sem barreiras, sem fronteiras Vamos nós Sem preconceitos Sem preconceitos Sem ter defeitos Este ponto é do Senhor Jesus Carioca do Leblô e da Bavuna Da Baixada Fluminense Do Alemão Do Flamengo Meia e Copacabana Carioca todos nós somos irmãos Cariocas de irmãos dadas Todos juntos Sem barreiras, sem fronteiras Vamos nós Sem preconceitos Sem ter defeitos Este povo é do Senhor Jesus Carioca de Jesus Carioca de Jesus Carioca de Jesus Este povo é do Senhor Jesus Cristo Vamos dar as mãos Em adoração e louvor Sou de Jesus Cristo Sou carioca do Senhor Carioca da Tijuca e Botafogo Laranjeiras, São Cristóvão e Bangu Madureira, Jacarepa, Guaricentro Leste, Oeste, Zona Norte, Zona Sul Vamos dar as mãos Seja qual for sua crença Menos violência e muito mais amor Sem preconceitos Sem ter defeitos Sou cario Cristo do Senhor Carioca de Jesus Cario Cristo Este povo é do Senhor Jesus Cristo Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Em adoração e louvor Sou de Jesus Cristo Sou cario Cristo do Senhor Eu sou cario Cristo do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Eu sou cario Jesus Um, eu sou cario Jesus Põh, Senhor Eu sei uma palavra Eu sou cario Él Colνηco Eu sou cario unconditional No, eu sou mais derrote No, eu sou cario Facial Eu sou cario dumpling Eu sou cario Eu sou cario Eu procurei uma forma de viver feliz Mas não encontrei, por isso chorei Não tinha ninguém ao meu lado Tudo tava errado, me sentia tão só Agora eu vou dizer, eu vou desabafar Senão meu coração pode até parar Mas antes que ele pare, eu vou gritar Eu vou pedir pra o Senhor me ajudar E não quero ao mundo voltar, mundo de tristeza Eu vou pedir pra o Senhor me ajudar E não quero ao mundo voltar, mundo de tristeza Eu não quero ao mundo Eu vou pedir pra o Senhor me ajudar Eu vou pedir pra o Senhor me ajudar Agora eu sou campeão Tenho Jesus em meu coração Tristezas nunca mais Não ligue pras coisas do mundo aqui Não seja infeliz Aceita Jesus no teu coração Agora eu vou dizer, eu vou desabafar Se não meu coração pode até parar Se não meu coração pode até parar Eu vou pedir pra o Senhor me ajudar Se não meu coração pode até parar Se não meu coração pode até parar Se não meu coração pode até parar Agora eu vou dizer, eu vou desabafar Senão meu coração pode até parar Agora eu vou dizer, eu vou desabafar Senão meu coração pode até parar Se eu cantar de mim mesmo Ninguém vai se converter Se eu falar dos meus próprios méritos Nada vai acontecer E aí, percebo que então A chama viva do Espírito Santo Vem logo a me dizer É preciso se humilhar e na casa do oleiro crescer Pra Deus luz a você Deixe o Espírito Santo tocar Deixe o Espírito Santo enrover Deixe o Espírito Santo inudar E tomar conta de todo o teu ser Deixe o Espírito Santo enrover Deixe o Espírito Santo inudar E tomar conta de todo o teu ser Senhor, ajuda, preenche os espaços vazios Se eu cantar de mim mesmo Ninguém vai se converter Se eu falar dos meus próprios méritos Nada vai acontecer E aí, percebo que então Palavras tão vazias, sem sentido Deus, repudir daí Eu fico tão desesperado Coração dilacerado Sem poder fugir Deixe o Espírito Santo tocar Deixe o Espírito Santo enrover Deixe o Espírito Santo inudar E tomar conta de todo o teu ser Deixe o Espírito Santo enrover Deixe o Espírito Santo inudar E tomar conta de todo o teu ser Oh, 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 oh Teu ser Bem-te Disseram pra mim Sujeito não há jeito Pra você Disseram pra mim Agora o que você irá fazer? Amigo, e se for Sozinho fiquei Cercado por muralhas Eu me vi Em covas profundas De lá eu orei E Deus a sua mão Me estendeu Me levantou Jesus Me levantou Me levantou Me levantou Um trapo jogado fora Jesus levantou Me levantou Jesus Me levantou Jesus E a glória sou eu Disseram pra mim 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 Me levantou Jesus Agora Jesus levantou, me levantou Jesus, me levantou, me levantou, agora quem canta, vitória sua. Amém. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Todo passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim. Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei. E da lama do pecado desperrado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração. Liberte de arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim. Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei. E da lama do pecado desperrado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração. Liberte-te de arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantei, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração. Liberte-te de arranco dessa triste socorro, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantei, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. E da cinza estável o Senhor me levantei, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. E da cinza estável o Senhor me levantei, e uma nova vida com Jesus eu encontrei.